Felizão para esta luta com o Ives Edwards Criando muito forte Preparado E dar o máximo para representar vocês Da melhor forma possível Eu quero lutar com alegria Quero lutar para ir para cima Eu quero mostrar quem é o trator para vocês Eu amo isso E estou preparado para a luta Então vamos lá ver agora Se divertir, tirar o peso, tirar a pressão E lutar por mim Lutar por vocês, lutar pela minha família Brasil, Pernambuco, Jangamaica Queria agradecer a Deus A minha oportunidade A minha família A todos vocês brasileiros que estão torcendo pelo Brasil O UFC Rio foi maravilhoso Obrigado por vocês Estarem apoiando o MMA E todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui Todos eles sabem quem foram De coração, amo vocês Amo Jangamaica Brasil, Pernambuco É isso aí galera, vamos que vamos E vamos trazer essa vitória para o Brasil O UFC vai ganhar Nós vamos contra o Eves Edwards E vamos fazer você orgulho, garantido Valeu galera, estou dando o máximo aí Trazer essa vitória para o Brasil Um abraço Como você diz o que é Brasil? O que é Brasil? O que é Brasil? Tchau Tchau